A equipe da TV Web Guarani retorna até a construção da nova delegacia aqui do município de Pacajus. Como vocês se recordam, aqui era a cadeia pública. E na gestão do prefeito Bruno Figueiredo, ele resolveu finalmente colocar novamente a delegacia aqui. E aí vocês observam algumas imagens que nós já colhemos, mostrando como é que está a questão da reforma da nova delegacia aqui, bem no centro de Pacajus. Era um anseio da população, aqui por muitas vezes teve montins, né, através dos presos, rebeliões, enfim. Mas finalmente chegou o grande dia e a nova delegacia, podemos dizer assim, completamente recuperada aí. Aí também a imagem que vocês observam aí, a imagem de como ficará a nova delegacia de polícia aqui no município de Pacajus. Tiremos conversar, né, se quiser fita por aqui, de Semi Carvalho. E aí ver uma obra como essa, né, a todo vapor, em pleno andamento, eu acho que gera até mesmo uma expectativa, a expectativa de entregar o quanto mais rápido para que a população finalmente possa exempluir, porque na verdade era um anseio da população tirar essa delegacia, tirar esse presídio daqui. Com certeza, né, Chico, bom dia a todos, né. Prefeito Bruno Figueiredo de Manso, cedo, né, a gente já está em campo, desde as 6 horas que a gente roda, e eles nos convidou a vir hoje aqui na delegacia para a gente ver como é que está o andamento da obra, né, para poder dar agilidade o mais rápido possível, para a gente poder entregar essa grande obra para a população. E já data prevista, Zé Filho, para a inauguração? Tudo indica, Chico, né, do final do próximo mês, ou então na primeira quinzena do próximo mês, a gente já queremos estar entregando o novo prédio da delegacia de polícia civil do município, né, atendendo o anseio da população, né, Chico Neto. Todos nós sabemos da história desse prédio, que era um antigo presídio, né, dentro do corredor comercial, no centro da cidade de Pacajus, muitas pessoas prometeram desativar esse presídio aqui, mas não conseguiu. O prefeito Bruno, em pouco tempo, desativou, e não só desativou, como está construindo uma delegacia modelo, né, dentro do município de Pacajus, para ser entregue à população. Então, Chico Neto, uma grande obra, quem vai ganhar a quinzena da população, quem vai ganhar os policiais civis, né, recebendo esse grande equipamento, que logo, logo, a gente vai fazer a entrega. Então, hoje, o prefeito Bruno Figueiredo vai dar uma olhada como é que está a obra, juntamente com o secretário de infraestrutura, me chamou também para a gente acompanhar, o delegado também está chegando, para a gente poder o que é que falta, para agilizar o mais rápido possível, para entregar para a população. O importante frisar é que a obra está a todo vapor, né? Está a todo vapor, não para de jeito nenhum. O pessoal está trabalhando, não está faltando material, não está faltando nada, e o objetivo do prefeito é entregar o mais rápido possível. Aproveito a oportunidade de conversar aqui com o secretário da CEINF, Rodrigo Nogueira. Rodrigo, acho que viu uma obra como essa, com certeza, dá importância até mesmo para a tranquilidade de se oferecer um trabalho de qualidade aos policiais. Com certeza, Chico Neto. Bom dia a todos, né? Estamos aqui, começa na semana, graças a Deus, com muito trabalho. E vindo visitar aqui a obra com o prefeito Bruno, secretário Zé Filho, secretário de Segurança. E a gente vindo visitar mais uma obra que a gente está executando, que é a reforma na delegacia civil agora, né, de Pacajus, a antiga cadeia pública, que há muitos anos foi uma luta para fechar esse equipamento da cidade, e hoje a gente está podendo reformar para entregar à polícia civil um prédio já, saindo do aluguel também, né, que já é um aluguel onde estão, e vir para um prédio próprio como esse, que vai ficar muito adequado, está sendo atendido todas as demandas que o delegado pediu, então, enfim, está agradando a todos. Uma obra projetada, podemos dizer. Com certeza, a gente fez o projeto, acompanhou o delegado da polícia civil, acompanhou também o secretário Zé Filho, a gente fez tudo o que eles precisavam, adecamos tudo o que podia fazer nesse prédio, e vamos entregar aí uma delegacia modelo aí para a polícia civil, para atender a necessidade do cidadão, que até fica mais próximo da cidade, no centro, né, no coração de Pacajus, para que possa ser atendida essa demanda da Secretaria de Segurança. É importante se frisar que a obra está todo vapor, né, conversando com o secretário a poucos instantes, ele mencionou, né, que até o final do próximo mês, já poderemos entregar essa delegacia. Certeza, já estamos no processo final de acabamento, sentando a cerâmica, estamos providenciando já as esquadrilhas da parte externa, a fachada, enfim, a elétrica está sendo feita também, então, nós estamos só nesse processo de acabamento, para finalizar com a pintura no final do mês, e aí entregar, se Deus quiser, mais uma obra para o município de Pacajus. Como é que está o calçamento lá do Croatá? Acabamos de vir no Croatá 1, na rua ali da WL Lumina, a famosa rua do Dete Falcão, né, está sendo feita a recomposição de calçamento, lá estava praticamente transitável, várias crateras que se abriram aí durante o inverno, a gente já está recuperando, como a gente recuperou na frente da escola João Ronaldo, e também estamos fazendo o calçamento da continuação da rua Guarani, que é lá na Lagoa Seca, que é o calçamento que vai passar o asfalto, as máquinas já prometeram, a empresa prometeu de chegar as máquinas na quarta-feira, depois de amanhã, e segunda-feira, a esperança aí de já iniciar mais uma pavimentação asfáltica no município de Pacajus, a décima obra de asfalto no município, em menos de dois anos de administração, começando ali pelo Banco do Brasil, a rua Guarani. Olha, visitando também a obra, está o delegado de polícia do município de Pacajus, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, tem uma obra assim como essa, já gera aquela expectativa, né? É, com certeza. Então, a expectativa é grande, da nova delegacia ser inaugurada aqui no centro da cidade, esperamos que em breve já esteja inaugurada, justamente para poder dar um atendimento melhor para a população. É importante frisar que trabalhar naquelas condições ali fica muito difícil, mas tudo, né, se busca uma solução, mas com muita dificuldade. Com certeza, com certeza. A gente contou com o apoio da prefeitura aqui, a prefeitura de Pacajus está colaborando muito com a polícia civil e está responsável pela reforma dessa delegacia aqui. E o que a gente pode dizer é isso, é que a gente vai dar um atendimento de melhor qualidade para a população, um ambiente mais salubre, limpo. E acredito que daqui a um mês, um mês e pouco, a gente já deve estar funcionando por aqui mesmo. Podemos dizer que aqui é uma delegacia projetada? Sim, sim. Foi toda projetada, a parte, foi tudo feito nos conformes com as medidas de segurança adequadas, a gente teve todo o cuidado junto aos arquitetos, o engenheiro, em construir um local seguro e um local que a gente possa atender bem a população. Olha, conversando aqui com o doutor Marcelo, com o secretário de ICM Carvalho, conversar com o prefeito Bruno Figueiredo, na verdade, falando desse momento tão importante para Pacajus, que é uma obra significante, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, bom dia, Chico, bom dia a todos os telespectadores. Muito importante essa obra para o nosso município, porque nós íamos complementando, é que passou uma fase muito difícil de insegurança, né, esse prédio. E daqui a uns dias a gente está entregando para a polícia civil um prédio estruturado, né, e onde eles possam atender cada vez mais a nossa população. E também parabenizar pelo trabalho já feito pelo doutor Marcelo e toda a sua equipe, né, mesmo com aquela estrutura não adequada, mas estão fazendo um trabalho 100% nas ruas e realmente dando resultado na segurança do nosso município. Prefeito, não seria um exagero dizer que foi uma construção, porque na verdade apenas as paredes foram aproveitadas. É, inclusive algumas paredes com um trabalho enorme de demolição, já que aqui era um presídio, né, e as paredes eram reforçadas, né. Então, trabalho delicado, né, com muito cautela para ser feito, mas está aí. Daqui a uns dias nós vamos estar entregando esse prédio e vai ficar muito bom, se Deus quiser. Uma obra como essa, prefeito, completamente recurso próprio? Completamente recurso próprio. É importante lembrar isso, né, Chico, porque no momento de hoje que nós vivemos, né, é onde a gente, os prefeitos só colocam culpa na segurança só no Estado, só no Estado, e aqui em Pacajuiz é diferente, a gente compartilha as responsabilidades, né, e conseguimos os resultados que hoje estamos completando 60 dias, 2 meses, sem nenhum homicídio na nossa cidade. Mesmo com as ocorrências, né, ocorrendo, acontecendo, mas ninguém morreu por morte violenta em 2 meses na nossa cidade. Realmente é um recorde que a gente pensava que ia conseguir só ano que vem, e nós já estamos antecipando esse movimento, e se Deus quiser, nós vamos conseguir a nossa meta, que é um ano sem homicídio na nossa cidade. Vamos torcer para isso. Eu gosto sempre de frisar que a questão não é um gasto, e sim um investimento na segurança. É, isso aqui com certeza está dando um investimento na segurança, um investimento no bem-estar das famílias, né. na saúde psicológica das famílias, né, porque toda vez que acontece um movimento violento, a gente faz com que as pessoas saiam traumatizadas, tal, e problemas de saúde. Então isso aqui é um movimento não só de segurança, mas de saúde pública, de educação, de tudo. E a luta continua. Com certeza, o trabalho continua, né. Aqui a gente trabalha, aqui a gente faz. Um abraço. A participação do prefeito Bruno Figueiredo, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, e com certeza, né, mostrando, aqui onde funcionava a cadeia pública do município de Pacajus, está chegando a hora. Mais alguns dias de trabalho, finalmente, será entregue a toda a população, juntamente com o delegado doutor Marcelo, para que possa oferecer um trabalho de qualidade para quem precisar. Foram essas as informações. Com imagens de Adinei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.